E aí moleque, aqui é o Derek, mano, estamos aqui hoje no YouTube pra reagir aos melhores TikToks de Fortnite da semana O último episódio dessa série que saiu semana passada foi esse aqui, que eu tentei não rir, né, e ficou legal Mas hoje eu não vou tentar não rir, vamos ser felizes, entendeu? Vamos rir mesmo, vamos achar as coisas engraçadas, entendeu? Ó, eu já abri alguns vídeos aqui que parecem ser interessantes, essa skin é horrorosa, e essa é linda Mano, imagina que legal, os caras lançam uma skin assim mesmo, seria muito engraçado Ó, o canal do Sanguina tem muita coisa da hora e eu já tô vendo eu aqui, mano, que isso, que coisa linda Aí muita gente tá me perguntando, Derek, cadê o vídeo com a peruca? Mano, vai rolar, falta pouco, então ó, já se inscreve no canal, vamos chegar a 450 mil inscritos É, se você ainda não tá inscrito, se inscreve, tem vídeo todos os dias Mas antes de começar a reagir, já deixa o seu gostei pro miausculo parar de sofrer bullying, coitado Na moral, dá o seu gostei E também lembro que mais me ajuda o que faz o canal continuar é você usar esse código na loja de itens É exatamente assim, Derekito, com Y aqui e aqui, Derekito, se você usa, eu te amo, velho, você me ajuda muito mesmo E é, cê é fera E é isso, mano, acho que já podemos reagir a uns TikTok, hein Quando o Epic lança itens novos na loja Não tenho dinheiro, inferno Que tem dinheiro, sim, que eu sei que tem Eu não tenho dinheiro, eu tô falando pra você Eu não tenho dinheiro, meu amor Espetacular Base Gumball, caraca, se liga o Gumball jogando um Fortnite Vai negar, hein Eita, eita, eita Vou igualzinho jogando, velho Que isso, né, que desnecessário Na moral, na moral Esse cara é um monstro Isto é uma merda Me cago com esta... Isto é uma merda Filha da... Isto é uma merda Isto é uma merda Mano, eu posso ficar o dia inteiro vendo isso O dia inteiro Isto é algo magnífico Olha o Laclan lá O cara que também tem uma skin Eles explodiram com o próprio RPG Mano, que genial, velho Eis que você encontra esse player na arena Hum, o cara só, só ali, né Perdeu Ai, ai, exatamente Fortnite Concepts Parte 2 Nossa Da hora, hein, mano O Jones e todo, né Meu, isso é o quê? Isso é Lara Croft? Mano, isso tem que sair, tá ligado? Olô Mano, mano Muito da hora Olha o Zenon jogando um forneio aí Meu Deus Meu amigo Nossa, Zenon Bravo, brabo, brabo demais Mas vocês querem apostar que eu vou morrer pra Storm Olha, não sei que a gente ache um micro-ondas A não sei que a gente ache um micro-ondas Eu queria falar helicóptero Eu disse micro-ondas Eu sou burro de uma... Ai, muito bom, velho Nossa Como ela chama, velho? Não sei É a roqueira lá É, eu não faço ideia o que ela tá falando ali também Mas concordo Concordo Mano, muito da hora Meu Deus Ai, caraca, velho Que coisa perfeita Não, não, não Ô, louco, hein Esse cosplay ficou muito louco, velho Meu Deus Eu tô apaixonado Ai, me desculpa Não, parei Ah, não Essa parte é muito boa Aqui, ó Essa aqui, ó Essa aqui é demais Que isso? Do nada Os caras começaram a voar, velho Ah, o flopper E o George Pig Caraca, velho O irmão da Peppa Vamos ver Meu, é o flopper mais fofo da história Não, eu quero esse flopper Agora Que isso, velho É, as branquelas Só que no forno aí Mano A Cris Mano Parabéns Não, não, não Parabéns Os caras são uns gênios Pra fazer isso, tá ligado? Olha só a Renegade Como chama? A de pão lá Você tá ligado, né? Da hora Da hora Da hora Da hora Médica Você fuma Só quando eu morro no Fortnite Seu pulmão tá Ai, ai Caraca Eu Eu sou aquele personagem Derek Fujoshi Eu não faço ideia Quem esse cara Fujoshi Garota podre Que merda O que são essas coisas Que eu tô vendo aqui O que é Fujoshi Dicionário otaku Dicionário otaku, velho Caraca As coisas estão saindo do controle Aqui Ah, não, velho A default dance Na vida real Que coisa perfeita Caraca Ele usou aquela shotgun Lá ainda Pra ir mais longe Isso é louco, mano Skins que as pessoas Esquecem que existem Hard Charger Acho que eu nunca vi essa skin Essa também Nunca vi na minha vida Também Cara Eu lembro dessa Mas É Acho que eu nunca vi, velho E essa Mano, ok Realmente Eu não lembrava dessas skins Oh my god Se liga o Trump Mano, o Trump tá jogando um forno aí Mulher É bem melhor que ser presidente dos Estados Unidos, né mano Não, peraí O Trump usa a dínamo Que coisa lamentável, hein Trump Nossa, olha o avião vindo Ai, ai, ai Primeiro você olha o tamanho Depois a grossura Em seguida Põe a mão Para sentir Só ai você tem coragem De sentar em cima Pra ver se é gostoso O movimento de sobe e desce Viu como é fácil Escolher um colchão novo A cara do Patrick Tá ligado Caraca Olha esse gato Face gato chapado Moleque Os gatos estão evoluindo demais, mano Não tem como, não Se liga o miau Ele ditou antes de cair no chão Tá ligado Fazendo o emote e tal Os cosplays mostram certinho Tá ligado E o miau é Isso aí, velho Mano Ó a menina 2D de novo Mano, ela é muito da hora Pra fazer cosplay, né Isso, mano Vocês já viram O cara coloca essas coisas aí Os galões de negócio Na fogueira Aí olha só Mano O negócio explode Tá ligado É muito genial Ó o Jones, e aí Mano, que da hora Aquela animação Ficou muito boa mesmo Eita, que isso Cê é louco Mano, olha o Travis Cê é louco, hein Travis Slobbers Tá aqui, tá mesmo Essa aí é a melhor, mano Não tem como Ó o Predador Ah, estão falando, né Que vai ser o Predador Insecreta Isso aí, claro Que não é certo ainda Mas beleza Ei, mané Cê acha Que o seu som É bom Mano, o que que eu tô assistindo, velho Senta pressão Neném Mano Na moral Na moral Os caras são gênios demais Mano, obras de arte Fornei Tá ligado Ah, mas é isso, mano Acho que deu pra gente reagir Alguns TikToks legais Eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou Por favor, não esquece Deixa o seu gostei Se inscreve aqui embaixo no canal Se você não for inscrito Tem vídeo todos os dias E também lembra de usar o meu código Na loja de itens Exatamente assim Derikito Com Y aqui E aqui Derikito Se você usa Eu te amo Mano, você me ajuda muito mesmo E é Isso é da hora E é isso, molecada Lembra também Me segue nas redes sociais Meu Twitter Meu Instagram Tô aqui embaixo Na descrição Arroba Derik Os dois E é isso Nos vemos amanhã É nóis Tchau Transcrição e Legendas por Quintal